E aí amigos, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal FearFox, entrando no jogo Okami HD, só que dessa vez no nosso canal, tá em 4K. Então terminamos a missão aqui do Santuário Sasa e vamos atrás do nosso último canino Satomi. Eu posso usar aquela moeda sereia, só que eu não vou usar porque está próximo. O que eu tenho que fazer é seguir em direção à árvore. Vamos ajudar o Cuxo, se eu não me engano. E de lá, a gente vai conseguir, de repente, abrir aí a próxima parte para fazer o menino procurar o cachorro. Então no último vídeo aprendemos o poder da água, que vai ser extremamente importante. Eu quero... Eu quero sol, não quero noite não. Então vai ter um monte de inimigo chato atrapalhando. E eu não estou a fim. Acabando batendo o microfone aqui, espero que não tenha se pare feito muito barulho. Então a Cuxo está aqui em cima. Que boba de mim não pensar nisso. Como é que eu vou botar água no barril? Garota boba. Ok. Então o que vamos fazer é exatamente isso. Eu tenho que só ter a visão ideal para fazer isso, porque daquela maneira não dava. Agora sim. Que estranho. Como a água entrou no barril sozinha. Não é estranho como o barril se encheu de água assim? Será que vai continuar até ficar cheio? Tá, eu já imaginava isso. Oba! Que maravilha! O barril já está cheio com água da nascente. Isso será bastante para o saquê sagrado para o festival. Excelente. Agora só temos que levá-lo para o vilarejo. Levá-lo de volta? Mas deve pesar uma tonelada. O que é isso? Você quer um pouco da água da nascente? Desculpa, eu vou tirar esse barril do seu caminho logo. Para trás, seu monstro. Aqui estava eu dando um passeio e olha só o que encontra. Ah, é você. Susano? Desculpa, eu vou tirar esse barril do seu caminho logo. Dê mais um passo perto da moça e será o seu último. O grande Susano, descendente do herói Nade, proíbe. E não te desespere, minha linda coxa. Susano chegou para salvar o dia. Eu levanto minha espada em nome do amor. A espada do amor estilo Susano. Aí vou eu. Deixem. Ah. Minha. Susano, cuidado. Suzano, cuidado. Suzano, cuidado. Aí, você conseguiu, parceiro. Foi incrível. Você parecia meio assustado com o começo, mas você conseguiu pela dama. Suzano. Obrigada. Eu não esperava ver os monstros tão ferozes aqui. Você tá bem? Suzano? Eu sabia. Eu sempre soube. Coisas estranhas estão acontecendo desde então. Primeiro aquela pedra em Kamiki, depois aquela batalha com o urso. Agora isso... A minha espada tá possuída por um poder estranho. Me escutem. Ó espírito que vive em minha espada. Eu não serei controlado como um fantoche. Pelos deuses, vou expor o seu esquema mefasto. Que nojo, baba de lobo. O magnífico insul se ofende. Ora, eu devia... Cadê Suzano? Pra onde ele foi correndo? Ele saiu do nada. O que ele tava pensando? Digo, ele ganhou a luta. Agora é hora de ganhar a coroa da dama. O coração da dama. Pelo menos ele poderia ter ficado pra ajudar a carregar o barril. Tá tudo bem. Eu acho que ele tá ocupado com outras coisas. Não precisa se incomodá-la com isso. Enfim, tenho certeza que consigo sozinho a partir daqui. Parece que foi o Kokari. Ele tá com problema de novo. É melhor darmos uma olhada, Ami. Eita, o rastreador canino apareceu do nada. Então significa que... Exatamente. Então vamos atrás do Kokari. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Uau! Parece que você pegou um grandão, moleque! Com todo esse barulho que você estava fazendo, eu pensei que os monstros... Umi! Droga! Minha linha estourou! Gigante, seu maldito, eu vou te pegar! Você vai pagar pelo que fez com Umi! Ah, moleque! Desde onde aquele peixe gigantesco veio? Não era seu cachorro Umi na boca dele? Aquele era o lendário peixe gigante. Dizem que ele engoliu o reflexo da superfície da lua na água. Então ele vive nessas águas profundas, turvas mesmo. Bom, ele vai pagar por devorar Umi. Vixe, aquele cachorro é sempre comido, hein? Eu não tenho mais linha de pesca, mas eu ainda pego o gigante. Esta será minha batalha para vingar Umi. Ayame, está ficando cada vez mais interessante. Esse gigante, sei lá, seria uma pesca bem interessante. Vamos ficar por aqui e ver se podemos nos ajudá-lo a pegar. Isso é o que eu queria ouvir. Vamos nos preparar. Beleza, Amis, você sacou o básico, né? Desenhe uma linha na ponta da vara até o gigante. Não deixe esse grandão que fugiu. Beleza. Também não pode ser uma linha muito curta. Mordeu. Um camarãozinho. Lagostinho, não é nem camarão. Lagostinho, não é nem camarão. Mordeu. Isso é rápido. Você pegou um Killfish. Ok, devemos nos protegermos a beita que ninguém está perdendo. Um não direcionado, que é mais mal detenido até a escolha. Mordeu de novo Mordeu de novo Mordeu de novo Mordeu de novo É, e eu aqui morrendo de preocupação com você, moleque Você é um pescador nato, você devia estar orgulhoso de si mesmo Continue pescando e lembre-se de levar muita linha Como eu posso pescar de novo? Diego, e quanto ao Umi? Ele nunca vai voltar Ih, rapaz, o Chorão voltou Não esquenta, afinal você... Olha a superfície do abismo profundo, está tão brilhante Quanto um espelho O reflexo da lua é lindo mesmo Cadê a lua? Como posso ver só o reflexo? Aí, olha a outra constelação São mais estrelas para colocar uma aqui Uma aqui e outra aqui E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, amaterasso, a origem de tudo que é bom e mãe para todos nós. Depois da sua partida, eu me escondi dentro do reflexo da lua. Consumido por um peixe, eu esperei pacientemente este dia em sua barriga. Agora que um lampejo de esperança retornou, eu voltei. Eu, Yumigami, deus da lua, cubro a terra com o palo do luar. Use essa luz em conjunto com a sua jornada perigosa. Yumigami, o deus do poder da lua. Então o gigante engoliu o mesmo reflexo da lua. Agora você tem a técnica do pincel crescente. Essa permite que você desenhar uma lua crescente no céu. Dizem que ela tem o poder de transformar o dia em noite. Será que funciona mesmo? Desenhe uma linha curva no céu e traz a lua mesmo? Então vamos lá. A lua, a lua, ela saiu. Agora você tem o poder de transformar o dia em noite. É, pense nos prazeres noturnos que nos aguardam. Eu sei que parece tentador, mas é importante primeiro. Ainda temos que ver aquilo que a princesa Fuse nos pediu. Aí, é o Umi. Ele saiu da boca do gigante. Você tá bem, garoto? Eu sabia que ele ia cuspir o Umi. Por isso que eu falei pra não se preocupar. Digo, olha só pra ele. Ele parece um cão de gosto horrível. Sério? Aham. Nunca vi um cão mais feio na minha vida. O que foi? Falei algo errado? Eu só tô tentando me divertir. Que nem faço com uma bola de peso isso aqui. Loba branca. Como conseguiu ter a posse do rastreador canino? Ah, tem um cheiro familiar no ar. Meus ex-companheiros. Ele emana em seu corpo. Mas o que? Bom, não é da sua conta como cheiramos. É que a gente não gosta de tomar banho. Só isso. Opa, pera aí. Ele falou algo sobre o rastreador canino. Rastreador canino decreta que seu portador deve provar sua força. Eu serei aquele a testá-la. Mas o que? Você é um dos oito guerreiros caninos? Ah, essa aí não tá brincando. Nunca pensei que estaríamos indo contra você. Cai dentro, cãozinho. Mas o que? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você pegou o orbe da justiça. O que é isso? O orbe de energia escolheu você. Eu não preciso mais me preocupar. Mesmo separado, os corações dos guerreiros caninos batem como um só. Passarei o resto da minha vida aqui, sob o disfarce de húmulo. Mas hein? Você não vai voltar para a princesa? Depois de tudo que passamos? Ah, Yami, parece que encontramos três orbes de energia satome que os guerreiros caninos tinham. Bom, eu sei que prometemos levar os cachorros, mas, bom, pelo menos podem levar os orbes de energia pela princesa Fuse. Mas será que... Você acha que eles aguentam o capacete carmesim no santuário galho? Então, eu tenho que ir embora agora. Eu vou pegar um pequeno pequeno. Eu não gosto muito da noite aqui não. Me chama muito inimigo. Isso aqui tem pegada muito Zelda, né? Pegou o urso de madeira. Vou escondar o contorno aqui. Você foi inventado. Você não. Deixa eu ver se você tem... Eu posso vender umas coisinhas para você. Pronto. Mais um para alimentar aqui. Agora ficando animais para trás aqui. Vamos até a Princesa Fuse. Entregar os Orbs. Vamos lá. 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 Aqui o caminho é direto, eu acho que dá para mostrar um pouquinho mais Esse jogo aqui é um jogo que rende bastante e a história dele é bem legal por isso Chegamos aqui a vila Mas acho que eu vou ficar por aqui Bom amigos, é isso, se não for esse vídeo continuamos mais com o Okami Muito obrigado a quem está acompanhando e até mais Música